10, 3, 3, 3, Meloço! Boa noite, gente. Eu quero desejar pra vocês uma boa noite, né? Fui o último a falar, mas eu quero finalizar diferente. Eu quero finalizar, chamando aqui todos vocês aqui na frente, eu vou falar o meu número, eu quero orar com vocês, porque, e agradecer primeiro a Deus, né? Por ter nos dado a chance de chegar até aqui. Cada um de vocês que me recebeu na sua casa, que recebeu aquela pessoa que trabalhou comigo, né? Isso é projeto de Deus, eu quero dizer pra você muito obrigado, né? Porque nós, nós, gente, nós queremos, né, agradecer muito a Deus mesmo, né? Pela vida do Arthur, pela vida do Vadigo, pela vida de cada um dos vereadores, pela vida de cada uma das pessoas que aqui falou, né? A palavra diz assim, que os últimos serão os primeiros, né? Mas nós estamos aqui, gente, rumo, né, à vitória, né? No dia 2 de outubro eu quero pedir você um voto para, ó, meu número é 10.333, para o 12, né? O Arthur, e queria que você agora erguesse a sua cabeça para o céu, para nós orar, encerrando aqui, agradecendo a Deus por essa noite maravilhosa, por cada um de vocês, que aqui, né, te dispôs a sair da sua casa. Então, vamos orar ao Senhor. Amantíssimo Deus e Eterno Pai, Deus de misericórdia, Deus de poder, meu Deus, queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, cada um dos candidatos, meu Deus, cada uma das pessoas, meu Deus, que nos venha até aqui. Papai querido, queremos agradecer o Senhor, meu Deus, que até aqui o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos conduzido, até aqui, Senhor, com a Tua graça e com o Teu poder. Meu Deus, queremos agradecer o Senhor e dizer pro Senhor, muito obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por cada casa que me recebeu, obrigado, Senhor, por cada casa que recebeu o Arthur, obrigado, Senhor, por cada casa que recebeu cada candidato a vereador. E nessa noite, papai querido, eu quero agradecer o Senhor por a minha vida, por o Senhor ter me formado, o Senhor, como um projeto do Senhor. E nessa noite, meu Deus, como o último a falar, eu quero agradecer o Senhor, muito obrigado mesmo, Senhor, porque é com o coração humilde nessa noite, que eu quero agradecer o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e amém, e amém. E vote no 12! Muito obrigado! Boa, Meloso! Deixa o homem trabalhar, Deus sabe o que faz! Muito obrigado pela presença de cada candidato a vereador, de nossas lideranças. Ô, Arthur! Arthur! Então, boa noite! A galera vai pra casa! Agora é partir pra vitória! E o boa noite é seu, prefeito! Boa noite a todos! Domingo, a partir das 8 horas, se Deus quiser, às 5 horas da tarde, nós estamos comemorando a vitória, que pingo d'água tanto espera! Muito obrigado a todos! Boa noite, prefeito! Em nome de Arthur, vadico, é o Tim Fragoso, do Arrastão do 12, eu, Douglas Xavier, o gol mais bonito do Brasil, da Rádio Tropical FM. Agradeço o seu carinho, sua presença, sua energia positiva, mas não acaba aqui! Pelo contrário, de amanhã, até domingo, converse com amigos, converse com vizinhos, converse com a família, passe pra eles, tudo que você viu aqui. é um projeto político audacioso!